O Manel tinha uma bola Que rolava pelo chão Na calçada ela rebola Deu-lhe uma dentada a um cão Olha a bola Manel, olha a bola Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel Nunca mais ninguém a vir O Manel tinha uma bola Mas por falta de atenção Lá deixou ele ir a bola Presa nos dentes do cão Olha a bola Manel, olha a bola Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel Nunca mais ninguém a vir O Manel tinha uma bola Mas agora não tem não E a gente a ver se o Consola Vai cantar esta canção Olha a bola Manel, olha a bola Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel Nunca mais ninguém a vir Olha a bola Manel, olha a bola Manel Foi-se embora, fugiu Olha a bola Manel, olha a bola Manel Nunca mais ninguém a vir Olha a bola Manel Agora também a bola Manel Ouve-se embora, fugiu Que a bola Manel Nunca mais ninguém a vir Vir